muito boa noite good evening everyone olha só o maelzinho a Camila Tavares porque será que a Camila Tavares foi a primeira a entrar nessa live em ferrandinha dos fonemas maracuta é isso aí em ó o revoando pelo mundo escarlate olha o Emerson Silva ó a Camila aí já falou hey there handsome I am indeed thank you o Lucas Mori o Alexandro Amel Monte a minha mana um beijo mana quem mais tá aí a Ana Caldas muito boa noite pessoal e aí olha só iracema aí também moçada queria saber por que que será que é tão difícil entender os gringos falando inglês em Wellington Underline rrb fala para mim Marley Seguimarães Portela Marcos fala para mim cara como assim é difícil entender o gringo vai dizer que vocês não nasceram sabendo entender série inglês da Netflix vai dizer que vocês precisam da legenda a brincadeira pessoal brincadeira brincadeira mas é eu quero saber por que que será que é tão difícil entender o gringo falando inglês olha eu quero saber e vou saber e vocês sabem porquê porque a ferrandinha dos fonemas vai explicar para gente porque e dá exemplos práticos e de quebra ela vai tirar dúvidas de vocês aliás a gente tem suporte também tá quem quiser tirar dúvida aí enquanto a Fernanda tá falando pode tirar que suporte ao mostrar aqui para vocês ó ó ele ali o suporte dá um alô aí suporte não tá animado mas eu tô não tem problema não vamos lá ferrandinha dos fonemas o palco é seu o palco no caso é o sofá aqui tá gente eu vou descer se a gente cair aqui espero que né pelo menos de audiência aí tchau eu acho que não é certo a gente zoar né tipo o chefe ao vivo acho que não dá muito certo e aí pessoal não tô linda felipe você é muito alto pra que tudo isso cara oi gente cheguei tudo bom eu sei que vocês viram aqui por mim mas como sempre né o felipe não vai largar o osso ele vai sempre começar as minhas lives mas vamos lá peraí acho que tá melhor um pouquinho melhor deixa eu pegar minha colinha aqui oi galera como é que vocês estão boa noite como vocês seguem a gente vocês sabem que a gente estava fazendo arte ontem né no hop rari aí a Fernanda dos fonemas acabou com a voz é isso obrigada sim eu aceitei o meu apelido eu abracei ele tive que ir foi obrigada até troquei o meu instagram pessoal quem deu os créditos por favor parabéns ao suporte lucas que escolheu o meu arroba meu novo arroba vocês gostaram arroba fernando dos fonemas muito bom né eu também gostei a gente vem cá felipe falou falou mas agora eu quero saber que a live é minha entendeu foi o que criei porque que entendeu raio dos gringas tão difícil pra gente fala aí eu já assisti um monte de vídeo já ali blog todo mundo fala a você não entende a camila tudo bem meu amor bom já falei com a camila tem que falar com todo mundo coraçãozinho para todo mundo gente obrigada 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 pelo carinho vocês são fofos gabs o gabs tá aqui suporte 2 palmas pro gás pessoal ele veio ajudar a gente também bom esse gabriel sena ponto ing de inglês na verdade de inglês é o nosso tutor aqui no curso vai lá segue ele também tem dica de inglês ele faz parte do nosso time ajuda a gente pra caramba luiz ricardo william pesoto marley beijo meu amor boa noite para todo mundo bom vamos lá direto ao ponto porque que é tão difícil pessoal fala que é porque você não ouve porque você sempre pratica pela escrita pela gramática é óbvio né você nunca ouve uma coisa não tem como você identificar o som dela e é por isso que até hoje ninguém sabe falar latim as pessoas acham que sabem falar latim porque você lê mas não tem não tem nenhum nenhuma gravação nenhum record como é que é o nome record não tem nenhum registro disso não tem registro dos sons do latim na rede gente eu vim trazer água para a tutora fernanda tá bom aí eu fui pegar e eu achei esse negocinho de coelhinha sorelhinho achei tão fofinho vocês gostaram acho que você tá um pouco atrasado para ver se você não tem vontade de coelhinho foi é verdade né ó minha visão sabe aqui ninguém quer te ver eles querem me ver obrigado pela água linda mas gelada já tô rouca sem nada gelada eu deixo eu desejo o seu insucesso bom gente duas garrafas de água bom vamos lá então é porque você não ouve sim é claro como é que você quer entender uma coisa no com ouvido se você não praticou ouvido a ok beleza mas o que que realmente acontece que atrapalha que não te ajuda a entender o nativo alguém sabe me dizer eu sei que o felipe fez um stories com essa pergunta e ele pediu para as pessoas mandarem as respostas mais malucas e eu quero saber de vocês eu leio essas respostas aqui agora para vocês um pouquinho só prometo que já já a gente começa do porque eu juro para vocês que vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum prometo prometo fica aqui hello 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 professor paulo marques alex abc carol fantinatê beijo galera então vamos lá deixa eu ver aqui se eu consigo achar a caixinha onde o felipe pergunta para vocês porque é que a gente não entende os gringos olha tem bastante até em vão lá uma resposta fenômenos fonológicos durante a fala vocês acham que tá certo e carol e rodney tudo bem e aí vocês acham que é por conta dos fenômenos fonológicos esse aqui é aluno nosso em só quem ela no nosso sabe o que é o fenômeno fonológico se você não sabe júnior um beijo meu amor e aí vocês sabem já ouviram falar dos fenômenos fonológicos se já parabéns foi com a gente segunda porque eles acham que são metralhadoras e as palavras balas eu adorei essa resposta é exatamente isso você acertou em cheio cara tá aqui ó acabou a minha live já posso ir embora oi mãe tudo bem faz deus ficar com deus tá já vem sempre tá aqui linda a luz é bem improvável fazer um som que a pessoa não conhece demora um tempo até entender como o fonema soa é aluno nosso também gente tá falando de fonema tem que ser aluno nosso não tem como não ser mais uma resposta porque porque eles falam com uma batata quente dentro da boca eu acho que ele tá mencionando o inglês mais europeu né aquele mais puxado para o britânico mas ok galera das três respostas aqui aqui mais chegou perto e na verdade tá certa é a primeira fenômenos oi pai um beijo para o senhor também fica com deus abençoe bom vamos lá primeira primeiro ponto do porquê que a gente não entende sim eles são metralhadoras eles falam como qualquer bom nativo da língua fala juntando tudo comendo comendo todas as palavrinhas comendo sons e misturando criando palavras é isso que a gente faz exemplo se eu pegar minha colinha vamos lá no português uma pessoa chega você fala bó pra casa bó pra casa o que que é bó o que que é bó não sei bó pra casa vai cair a minha ring light vai cair tá vamos lá ok bó pra casa todo mundo sabe o que é todo mundo entende porque é português agora traz um gringo pra cá pode ser da argentina pode ser dos estados unidos pode ser do méxico pode ser da china qualquer lugar aprendeu português brasileiro ótimo agora já sei entender o português você fala bó pra casa eles vão ficar tipo oi tudo bom gente bó pra casa que isso a gente saiu comendo as palavrinhas por preguiça mesmo certo certo ok outra coisa oh misericórdia agora quase foi gente o que que tá acontecendo com essa ring light segura tá vendo a gente precisa de mais alunos a gente tá precisando de uma ring light que funcione essa aqui não tá aguentando meu brilho como sempre gente eu atrapalhando o brilho da ring light ai socorro bom segundo ponto vamos lá ahem mãe cadê minha chave tá dentro do armário tá dentro do armário o que é denda alguém sabe me dizer o que é denda pelo amor de senhor denda tá dentro do armário como é que vocês entendem isso no português galera dentro do armário quem mineiros gosto muito de vocês mas dentro do armário no pão jones pão jones pão 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 gente a gente fala isso o tempo todo a gente faz isso o tempo todo porque é que vocês julgam no gringo falando que eles acham que a boca metralhadora e as palavras são bala se a gente faz igual e pior a gente não solta as palavras rápidas corretas a gente não fala pode pô 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 não a gente fala pô 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 acabou está dentro do armário não é rápido assim acabou a gente vai cortando não é só metralhadora você joga uma bala pela metade ainda além de ser rápido tá indo pela metade então assim não julguem os gringos vamos começar por aí sem julgamentos tá bom aqui no time spoken time spoken eu lucas eu lucas fernanda tá bom que eu não sou fernanda eu não sou eu lucas e felipe ela tá achando que era o felipe assim como a gente também fala vou ler aqui uns comentários rapidinho edson um beijo estudei inglês fui assistir o red não entendi as mulheres falando só a palavra o tal de pi é só isso que você vê e engraçado né que de todas as palavras que eles falam a única que você entendeu foi essa engraçado não é isso gente o que será não sei estranho a jaque disse Fernanda the best teacher ever she's better ok she's better pronunciation than felipe sorry felipe you're amazing but fernanda's pronunciation is better jaque querida muito obrigada meu amor eu concordo com você mas conhecem aquele provérbio é um provérbio não sei se você falar não quer saber né que o seu o seu negocinho tem que ser assim o pupilo destrona o mestre quem? o pupilo sempre destrona o mestre superior ao mestre é é isso a frase não é exatamente essa quem souber a frase manda ai luca cê lê pra nós mas é isso então eu aprendi tudo com o felipe só que eu tô fazendo um pouquinho melhor né gente eu com essa voz linda de quem tá tomando um pouquinho de testosterona não é mesmo mas vamos lá jaque beijão muito obrigada pelo elogio meu amor agora eu vou ter que fazer muito carinho no felipe pra ele não me mandar embora né porque eu destronei ele o alex disse os gringos aprendem o português tradicional o brasil tem o português simplificado meu amor não só o brasil cada estadozinho do brasil tem um pedacinho diferente entendeu não adianta você só aprender português se um gringo aprender aprendeu português com um ixi gente é muito muito comentário não consigo ler tudo mas beijo a selene disse que amo de boss quem não gosta meu amor mas vamos lá não adianta você querer aprender o inglês o inglês o português do rio de janeiro com um sulista entendeu não vai rolar é português mas você tem os sotaques diferentes tem que atrapar tem que ver opa o som é diferente a palavra é a mesma mas o som é diferente e eu já tô fugindo do foco tá vendo vocês fazem eu dar várias voltas última coisa que eu tenho que falar pra vocês sense sense opa sense o que que eu tô falando eu tenho certeza que vocês entenderam tudo que eu falei fala aí que palavra foi essa que eu falei sense isso é uma palavra? isso funciona? isso existe? isso funciona? funciona né? porque a gente usa no meio do metrô no ônibus é as vezes não funciona né? tem gente mal educada aí no mundo Miss Alves hello Ruth hello hey there vamos lá ah selene disse sense ou licença ai gente os bilíngues entendem duas coisas desculpa ah Raquel gente a Raquel tá aqui a Raquel me conhece pessoalmente tá? ela teve aulas comigo tá? ela é privilegiada bom vamos lá então eu falei licença a gente já tá fazendo errado porque o certo é com licença com sua licença com vossa licença mas a gente foi cortando 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 virou sense ai você pega um gringo que aprendeu português com licença por favor obrigada ai você fala sense empurra a pessoa a pessoa vai achar que que você xingou ela saiu e ela não fez nada então assim focando mais uma vez não julguem os gringos eles não são metralhadoras a gente faz pior e vamos lá o BRN USA eu morei no Zewa e conheci um americano que morou você quer que eu fale EUA? sorry sorry ah eu conheci um americano que morou em Recife ele tinha o sotaque pernambucano falava bem engraçado até as gírias e expressões eu amo o sotaque pernambucano meus avós são pernambucanos eu tenho um pouquinho de sotaque pernambucano mesmo nunca estendo nunca estendo nunca estendo gente que foi tá vendo ó fenômeno fonológico acontecendo aqui ao vivo pessoal nunca estendo lá obrigada Lucas nunca nem estendo virou nunca estendo mas tudo bem vocês entenderam então o que acontece a gente faz igual tá bom então todo nativo vai falar como nativo rápido comendo todas as palavras mudando sons tá bom a gente vai mudar o som sim olha só quem tá aqui Eduardo nosso querido aluno ele não edu o edu nós conversa depois edu eu não vou nem comentar mas obrigada por ter vindo tá um beijo espero que você esteja gostando mas vamos lá o importante é que tá praticando tá aprendendo né edu sumou parabéns vamos lá segundo ponto agora já entenderam que o gringo vai ser sempre gringo não vai mudar assim como a gente é nativo do português e vai falar do jeito que a gente quiser também né então tá bom é você sabe né edu que bom muito bom lindo vamos lá segundo ponto vocês sabem que nos cursos nas escolas em qualquer lugar que você for principalmente se você já fala inglês porque já fez um curso ok o seu professor ele fala devagar pra você entender que é o que a gente chama de citation form a forma de citação ele vai falar devagarinho é citação não é excitação é diferente é forma de citação tá bom ó já até aumentou as visu aqui esse povo gosta de falar besteira na internet viu e aí o que acontece você vai aprender a palavra I am você entendeu né só agora Lucas gente o suporte eu fico pensando daqui a pouco ele vai aparecer com sei lá uma melancia na cabeça mas vamos lá a gente apresenta pra vocês a forma de citação como a palavra é bonitinha então a gente vai apresentar I am I am a teacher que lindo entendi tudo que meu professor falou linda eu sou a professora entendi tudo muito bom this is a book nossa eu entendi ela falou que isso é um livro ai que lindo to fluente ai você chega lá no gringo e fala o que this is a book I am a teacher ai você fica meu deus I am a teacher que isso é uma palavra só this is a book gente o que que ele falou boca ele ta falando português não ele ta sendo o gringo que ele é falando da língua materna dele do jeito dele e agora o que que acontece vou explicar uma coisinha pra vocês a diferença dessa forma que a gente apresenta nos cursos como é que a gente chama nos cursos tradicionais gente eu não falo mais português nessa vida nos cursos tradicionais você vai entender seu professor porque ele ta falando bonitinho é exatamente por isso que ele fala devagar pra você poder entender não da pra você ensinar pra uma criança a falar vai fala ai paralelepípedo ela vai falar né igual a maísa paipido não dá tem que falar devagarinho bem bonitinho só que tem as mudanças né os tais dos fenômenos fonológicos então você aprende i am muito bom aprendi i am separado ai tem a forma contraída que você vai aprender também que é o i apóstrofe am certo i am vira i'm olha que lindo gente tô falando contraído não tô falando separadinho esse negócio é pra é pra beginner é pra quem tá começando eu falo i am que eu sou chique só que aí você não sabe que tem a forma fraca do i am o i am é a forma contraída mas não é a forma fraca a forma fraca como é i am i am i am a teacher i am a teacher a teacher i am a teacher ai o gringo fala pra você i am a teacher ai você fica i am a Ama. Mas essa palavra eu não aprendi. Por que você não aprendeu a forma fraca? A forma fraca é diferente do Connected Speech, é diferente do Linkin Sounds, que na verdade o Connected Speech está dentro do Linkin Sounds. Eu vou explicar para vocês já já. Então você aprende só uma parte, que é a parte que os nativos não usam o tempo todo. Você imagina a gente falar corretamente todas as palavras o tempo inteiro, separando cada uma direitinho para todo mundo aprender? Imagina como seria lindo se todo mundo falasse as palavras da forma que elas deveriam ser. Não dá, não vai rolar, ninguém vai se comunicar, vai ficar um negócio chato e robótico. Você quer ficar chato e robótico? Não. Então vamos entender que existe a citation form, que é como a palavra é, existe a contração e existe a forma fraca. Esse é mais um motivo pelo qual você não entende os nativos, porque no seu curso você não vai aprender a forma fraca. Você vai aprender a citação e a contraída. Tá bom para vocês? Vocês estão entendendo até aqui? Que bom. Manda a pergunta, que agora eu vou começar a ler os comentários. Saudade de quem, Felipe? Por que você está comentando na minha live, conversando com quem, atrapalhando meu brilho? Mas você está brava? Ó, a gente trabalha com a Serena, falou algo importante aqui, hein? Cadê? Linda, maravilhosa. Ela passou o berrengo falando baked anos atrás, no Canadá, porque a canadense se fez de som, se disse que a palavra não existia. E tudo isso, porque a Serena estava pronunciando o ed, igual o brasileiro pronunciaria. Você estava falando baked? Era isso, então? Aham. Baked. Baked. Como é que você vai aprender um negócio que não te ensinaram e falar errado pra você? Não dá. Você vai confiar. Você confia nas pessoas. Vocês estão confiando em mim. Eu estou aqui falando um monte de coisa difícil pra vocês. Podia ser tudo inventação, mas vocês estão aqui confiando em mim. Obrigada. Um beijo pra vocês. Vocês são lindos. Mas assim, cuidado, tá? Mais um exemplo. Ninguém mandou mais nada, né? Depois que eu falei que ia parar pra pergunta. Não. Então, vamos lá. Bora lá, então, pra mais um exemplo. Um exemplo muito clássico. Nós somos, no inglês, quem faz curso, quem já fez, ou quem conhece o básico, sabe que nós somos, é We are. We are. We are the world. Lindo. A música do Michael Jackson. We are the world. Tá vendo? Todo mundo conhece. Até você que não sabe que we are significava nós somos, você sabia cantar essa música. Igual a menina lá do BBB, que tava presa lá na gaiola e começou a cantar o we are do world. Quem lembra? Só os velhos. Então, o que que acontece? Você aprende o we are. Ótimo, lindo, maravilhoso. Ai, vamos pra forma contraída, que agora eu quero ser fluente, quero ser gringa. We are. Ai, que lindo. Contraí, gente. Você não precisa falar o we are. Eu falei we are. Lindo, mas essa é a forma contraída só. Você sabia que tem a forma fraca? Da forma contraída? Que é we are. We are. Assim, papum. We are. Com preguiça. We are. Aí você vai falar, não, mas essa palavra é outra, né? Você tá falando outra palavra. Não, tem outra palavra que tem esse mesmo som. A gente chama ela de... Homófona. Homófona. Elas têm o mesmo som. Então, canta pra gente, Fer. Não. Eu tô rouca. Como é que você quer que eu cante? Por isso mesmo. Horrível. Eu não vou perder o meu posto de boa canteira porque eu tô rouca, entendeu? Então, pessoal, é isso. Tem a forma fraca, tem a contraída, tem a forma de citação, que é como a gente apresenta o som pra vocês. Tá claro isso pra vocês? Vocês conseguiram entender mais ou menos ali o que tá acontecendo? Do porquê realmente vocês não estão entendendo? Então, é porque Will Christopher. É seu amigo? Não. Will. Beijo. Ele disse que eu sou linda. Não sei se foi pra mim ou se foi pro Felipe, mas obrigada. Obrigada, sou eu mesma. Bom. Galera, sério, responde aí pra mim. Tá dando pra entender? Que tem a forma de citação, que é como a palavra é, tem a forma contraída. Obrigada, meu amor, eu sei. Tem a forma fraca. Tá bom? E agora, eu vou apresentar pra vocês, ó, o Alex falou homófonos. C and C. Sim. Tão vendo aí, ó? A palavra escrita é diferente? Dois E's e A. Tá aí. Obrigada, Alex. Vou usar isso aí como exemplo. Vou fugir um pouquinho aqui do porquê que a gente não entende os gringos. Vou falar um pouquinho da leitura, da gramática, das escritas. Vocês estão vendo que muita gente fala que dois E's em seguida tem som de I sempre, né? E por que que E A também tem som de I? Ué, não era dois E's? Agora é E A. Tá vendo só? Sim, sim. Mesmo som, escrita é diferente. Por que, gente? Se é um som igual, aí pra que que escreve diferente? Porque é escrita, não é inglês? Não representa a palavra! É isso. Tá orgulhoso, Fê? Tô orgulhoso. Obrigada. Bora lá. Agora, terceiro tópico. O pessoal, o pessoal tá mandando coraçãozinho mesmo? Ou esse coraçãozinho sempre fica aqui pra gente curtir o comentário deles? Esse que tá mandando. Esse que tá mandando. Ai, gente, vocês são muito fofos. Obrigada. Bom, vamos lá. Terceiro ponto. Do porquê que você não tá entendendo os gringos. Gente, a Carol mandou P&P. Tá vendo? Esse povo, gente. Dando orgulho pra nós. Vocês são lindos. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar de uma coisa muito legal. Que todo estudante de inglês conhece. Os professores sempre falam disso. Que é o famoso Lincoln Sound. Lincoln Sound. Aí você para e pensa. Ai, uma vez que eu entender os Lincoln... Deixa eu me arrumar, né? Uma vez que eu entender os Lincoln Sound, eu vou entender tudo. Tá? Mas você sabe exatamente o que são os Lincoln Sounds? É uma coisa só? É só sair juntando uma palavra com a outra? Pega uma que tem um som igual do começo, aí junta, faz um só? Ou é quando a gente pega uma que tem consoante, aí a outra tem vogal, aí você consegue juntar? O que que é o Lincoln Sound? Que os professores tanto falam. Tudo pra eles... Ai, Lincoln Sound. Ai, isso é Lincoln Sound. É Lincoln Sound. É, é sim, Lincoln Sound. Mas ele é separado em etapinhas. Vocês acham que é tudo assim? Ah, é uma coisa só? Não. Ele tá separado. Fenômeno fonológico é isso? Não, né? Isso o quê? Os Lincoln Sounds? Eles são sim fenômenos fonológicos. Porque eles dependem do som. É o som que vai fazer esse tipo de conexão, esse tipo de apagamento, de delete, de tudo. Vou explicar pra vocês já já. Eu anotei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, do Lincoln Sound. Vou falar um pouquinho deles rapidinho. Alguém tem perguntas? Tem pergunta aí, Lucas? Tem. Ninguém manda pergunta? Como assim ninguém manda pergunta? É que você explica muito bem. Eu explico o quê? Se eles nem fizeram pergunta? Ah, tá. Dessa vez ele fez o combo, gente. Olha que lindo que ele tá. Mandem beijo pro suporte. Mandem beijo pro suporte. Bom, vamos lá. Primeiro Lincoln Sound que eu vou falar sobre. É o tal do... Tá, eu vou começar pela consonante e a vogal. Tá bom? Pelo quê? Eu falei consonante? Consonante. Meu Deus. Eu sempre falo consonante. Que triste. Eu vou falar consonant. Porque eu fui educada em inglês, sabe, gente? Na verdade, eu sou gringa. Eu fijo que sou brasileira. Sorry. Mas vamos lá. Vou falar do consoante e vogal. Sim. Toda vez que uma palavra do inglês terminar em um som de consoante e a outra começar com outro som de vogal, você vai poder juntar. Simples assim. Tá? Simples. A palavra terminou com som de consoante. Não é a letra que você acha que é consoante. É o som de consoante. Fernanda, como que eu vou saber o que é o som de consoante, o som de vogal? Eu tenho mesmo o que falar? Como que você vai descobrir? Fazendo o nosso curso, né? Poxa vida. Com a gente. Vai aprender com a gente. Mas vamos lá. Juntou uma consoante. Uma vogal. Você junta. Vai. Faz a ligação. Uma palavra terminou em O. A outra terminou em A. Você vai falar LÁ. Como, por exemplo... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Fell under. Tá. Eu não trouxe um exemplo pra isso, tá? Tô postando da cabeça. Você vai pegar o fell, que é o passado de fall. Under. Tipo, meio que embaixo, só que fall under é um outro significado, tá? Vamos focar nos significados agora. Agora é som, né? Porque você não entende. Tá. Você vai juntar e falar fell under. Fell under. Fell under. Se você faz o nosso curso, você sabe que fell... A língua não vai subir. Fernanda, mas agora pode? Pode. Quando é pra fazer o link em sound, quando é pra você juntar uma coisinha com a outra, pode subir a língua, fazer um LÁ. Que eles chamam de light L. Seria o L de luz. O L claro. O L leve. Não dá pra saber a tradução. Por quê? Porque light pode ser luz, pode ser leve. Né? Então, vamos lá. Outra coisa que você pode juntar. O livro é... The book is. Book is. Você vai juntar e falar... The book is. The book is. Vai juntar e falar um que is. Isso é o link em sound, part one. Que eu juntei o português agora. Part one. Fechou? Deu pra entender? Essa é uma parte. Você consegue juntar uma consoante e uma vogal. Simples assim. Ok? Maravilha. A gente tem também o intrusivo. Que é quando ele não devia estar lá, mas ele aparece. Ele quem, Fernanda? O som. O tal do fonema que a gente fala tanto por aqui. O tal famoso do fonema. Eu acho que o fonema é mais famoso que todo mundo aqui. Hoje em dia, você fala fonema. Ah, tá. Felipe? Quem é Felipe? Eu já ouvi falar de fonema. Mas do Felipe? Não. Fernanda dos fonema, quem é essa? Mas eu conheço fonema. Fonema... Ninguém conhece fonema? Só a gente fala dos fonema? Que isso? É assada. Mas vamos lá. O intrusivo. Ele acontece quando? É, gente. Eu tô rouca de verdade, tá? Não tô zoando, não. Vocês estão achando que eu tô zoando? Não tô. Vou beber um pouquinho de água. Licença. Bom, vamos lá. Nenhuma pergunta até agora? Não. Ai, gente. Vocês são demais. Vocês só querem me ouvir, né? Justo... Eu tenho uma pergunta. Ok, eu tenho uma pergunta. Por que a gente está de touca de Papai Noel se ainda estamos em abril? Por que que o Lucas está... Como é que é o nome daquela ali? Fizeira? Tapa olho? Não sei. Lucas... Lucas... Lucas do olho verde. Você sabe o meu nome? Eu já chamei o Felipe de Fernanda. Eu já chamei o Felipe de Lucas. Acho que eu não sei mais o nome dele. Como é o nome daquele ali que ele tá... Tapa olho. Não. Tapa olho é aquele que você pensou aqui, não é? Olho de dormir. Olho de dormir. Estou chutando. Olho de dormir, gente. O Lucas tá com o olho de dormir. Que ele ganhou. É um presente. Você veio de quem? A Lari. Nossa editora. Nossa editora. Tchau, Lari. Literalmente, né? Ai, que dor. Bom, vamos lá, então. Já fugimos do foco de novo. A gente tem a palavra go e a gente tem a palavra out. Quem já fez curso de inglês sabe que go out é sair. Curtir a noite, curtir o dia. É só sair. Ir pra algum lugar. Ir pro shopping, ir pra praia, ir pro parque. Sair. Entendeu? Você fala, ah, tchau, eu vou sair. I'm going out. Então, você vai. Você vai fora. Tá? Pros tradutores de plantão, você vai fora. É isso aí. O que que acontece? A palavra go, ela tem um ditongo. É um ozinho, seguido de um u curto. Eu não vou saber fazer um u curto. É isso. Quase isso. Tá. Você vai falar go. Go. E o out começa com out. Certo? Ah, você vai abrir. Aí, você tem um tal de fonema no inglês que chama semilabial. Semi é quando é quase, mas não é. Labial, vocês sabem o que que é, né? Não é o bial que apresentava o BBB. É labial. Esses dois aqui, entendeu? É uma semilabial. Você vai querer fazer com lábio, mas depois não vai fazer. É o uã. Você vai querer juntar os beicinhos assim, mas não vai. Você vai fazer uã. Vou dar um susto no beicinho. Uã. Não vai fazer. Então, tem muita gente que confunde. Acho que é um uã. 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 Não, é uã. 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 Você não vai juntar os lábios. Ele não tá nem na palavra go, nem na palavra out. Mas quando a gente vai falar go out, ele aparece. Ele simplesmente faz o. Surgir o intruso. E aí você vai falar go out, go out. Fernando, eu vou ter que decorar tudo isso pra falar inglês? Não. Você precisa entender que isso pode acontecer. Você precisa reconhecer quando isso acontece pra você parar e pensar. Ah. Entendi. Vocês sacaram? Hoje a gente tá falando do porquê não dá pra entender o gringo. Não porque não dá pra falar como gringo. Tá ok? Hoje a gente tá treinando mais o ouvido. Beijo. Vou falar do terceiro. Que eu não sei falar em português, tá? É elision. Fê, como é que é esse? Elisão. Elisão? Ah, era só fazer uma troca ali do português. Não, legal. Elisão. Ó, o Will falou pra você me filmar. Ele quer me ver. Will. Sem descoitagem. Meu amor, você tá aqui pra ver a minha? Ó, o Felipe. Brincadeira, meu amor. Vou mostrar assim, vai. Mostra o Felipe. Cadê o Felipe, gente? Dá aparecendo? Ai, gente. Eu acabei de arrumar essa ringlet. Eu vou ter que mudar de novo. Oi, Will. Christopher, lindo. Obrigado por pedir pra eu aparecer, viu? Ó, S2 pra você. Eu tô de suporte hoje. Ela roubou meu trono. Mas eu tô aqui, ó. Tô vendo vocês aí. Todo mundo que tá fazendo pergunta e interagindo. Eu tô vendo aqui. Tô vendo quem tá interagindo. Peraí, peraí, peraí. Como assim? E eu fui o único que pediu pra eu aparecer. Não, não. Peraí, peraí. Como assim todo mundo que tá fazendo pergunta? Se o Lucas falou pra mim até agora que não teve pergunta. Não, fazendo pergunta não. É só escrevendo mesmo. Eita, eu deixei torta. Pera. Tá bom, vamos voltar, gente. Vamos voltar. Por que que não dá pra entender o gringo? Vamos lá. Esse tal de elisão é quando... Isso aí você só vai aprender no nosso curso, assim, bonitinho mesmo, tá? Tem uns sons que eles são produzidos no mesmo lugar da boca. Você não vai mexer língua, você não vai mexer lábios, você não vai mexer nada pra fazer outro som. Você só vai tirar e colocar a voz. Tá bom? Aí você vai trocar. Então, por exemplo, se a gente tem uma palavra que termina em D e outra que termina em D com som, tá? Tô falando de letra não. É o som. T e o som D. No inglês, esses dois sons são produzidos nos alvéolos. Aqui no Brasil, a maioria faz no Dente. Mas, peraí, Renanau Pelo, que negócio é esse, hein? Virou biologia aqui agora? É. Fonologia é um pouquinho de biologia também, porque tem que trabalhar o aparato fonador, entendeu? Aí tem que se entender das coisas. Mas eu vou explicar pra vocês já, já. Aqui no Brasil, no português, vai? Aqui no Brasil, de algumas regiões, a gente faz o D e o T, os sons de D e T no dente. Que é o que a gente chama de dental. Então, você vai falar da, do, pastel, tel, tel, com T. Você vai sentir a língua nos dentes. Você vai até sentir o reguinho do dente na língua. Você tá rindo de quê? O regu do dente. É, ué. Esse aqui é o quê? Esse não é o regu do dente. Poxa. Mas, né? Então, quando você tem uma palavra que termine com o T ou com o D e a outra começa com o T ou com o D, você vai cancelar um dos dois. Ah, Fernanda, mas qual? Aí já é papo pra uma outra live, né, gente? É que eu tô explicando porque que você não entende. Você não entende porque essas coisas acontecem. Agora, vocês querem entender como e quando e por quê? Ah, vem fazer o curso, né? Poxa vida, tão baratinho. Vem com nós. Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu não escrevi aqui, mas eu sei que eu vou pensar em alguma coisa. Need to. Preciso de alguma coisa. I need to. Vou usar uma palavra que um aluno da nossa sempre fica. Fê, eu não quero usar essa palavra, mas a gente tem que usar, entendeu? É poop. Pode? Pode ensinar aqui, gente, ao vivo, assim, de graça pra eles. Vou ensinar, então. Poop. Pra quem não sabe, é cocô. Ou fazer cocô. Então, se você quer falar que precisa fazer cocô, você vai falar I need to poop. Aí você tem o need, que termina com d, e o to, que começa com t. Aí você vai escolher. Aí você vai escolher, tá? Eu falo I need to ou I need to. I need to, I need to. Acho que I need to fica mais bonitinho. Pode falar I need to. Mas, se você quiser falar I need to, você pode. I need to, com um D, I need to go. Você pode falar também. Olha que bonito. Fenômeno fonológico. Por quê? Porque o D e o T do inglês, o som, não a letra, o T e o T do inglês, eles são produzidos no mesmo lugar, a língua vai no mesmo lugar, fica tudo no mesmo lugar. A única coisa que muda é aqui, ó. Você faz, ah, e o outro você não faz. Você vai, não faz som nenhum, entendeu? Um vibra, o outro não. Ok. Vamos pra próxima? Bora? Não tem pergunta ainda, né? Fê? Não, mas dá um alô pro Júnior, que é uma da manhã em Portugal, e ele tá assistindo a gente. Nosso aluno lá de Portugal. Gente, o Júnior é meu maior fã. Eu sou a maior fã do Júnior. Eu acho que a gente tem um casamento tão lindo. Júnior, um beijo. Obrigada por estar aqui, tá bom? Espero que você fique até o final. Ih, já só tenho 20 minutos? Gente, vamos lá, correndo, vai. O próximo é o Assimilation. Vou explicar rapidão. Assimilação, né? Assimilação, né? No português. Gente, a gente estuda em inglês, desculpa. Desculpa. Mas vamos lá. Assimilação. Tem um som no inglês que a gente não tem no português. Algumas pessoas acabam produzindo dependendo da região, mas teoricamente assim não existe, tá? Ele é um alofone aqui. Vocês vão entender o que é um alofone no nosso curso, tá bom? Vou fazer a campanha do Compre o Curso. Porque eu não vou ficar dando aula de graça aqui pra vocês, não. Mentira, gente. Dá sim. Vai lá no YouTube. Tem um monte de vídeo lá. Vocês são tudo bom. Tem um som que a gente não tem no português, que a gente tem no inglês, usa bastante o tempo todo. Tem no francês também, que eu sei. E quando a gente junta um T ou um D com esse som, a gente faz outro som. Então, é tipo quando você vai falar aqui, eu quero que você me ame. Você vai falar, I want you to love me. I want you to love me. Então, quando a gente termina o T e começa o Y, a gente vai fazer um T. Igual o T. Que o Felipe viu e fala assim, I want you to love me. Isso acontece com muita frequência, tá? Vocês vão começar. Agora que eu tô falando isso pra vocês, quando vocês vão assistir seus filmes, vocês vão começar a prestar atenção e falar assim, olha, não é que aquela menina doida lá, rouca, esquisita, eu tava falando, é mesmo, acontece, olha. Tem o tune, né? É, você vai ver. Aguarde. Último. É o... É a geminação. Esse é legal. Eu gosto muito desse. Eu acho que de todos esse é o meu favorito. Porque ele facilita a nossa vida. A geminação vai fazer o seguinte. Gente, eu tô vendo aqui tanta coisa. Aí apareceu Camila Tavares. Eu desconcetrei. Vamos lá. A geminação vai fazer o quê? Você vai pegar um som e o outro som que são iguais e vão fazer isso aqui. Uma coisa só. Então, você terminou uma palavra com o som de G. Vai começar outra palavra com o som de G. Pra que falar G, G? Faz um só. Faz um G só. Então, deixa eu pensar aqui. Ah... Hang... Não, deixa eu pensar. Não vai. Ah... É mais fácil. Dig. Não vou conseguir. Eu não preparei essa. Fê, desculpa. Eu sou a vergonha da profissão. Mas... Vamos lá. Eu vou usar com outro. Eu trouxe exemplos. Gente, eu trouxe. É que eu queria fazer um diferente, mas não deu. Eu quero colar. Eu vou ter que colar. Desculpem. Ah... Tá. Vai. Vou usar. Want to. Tá bom. Vou usar want to. I want to speak English. Eu quero falar inglês. I want to speak English. Pra que fazer... Não precisa. Faz um só. I want to speak English. Olha que lindo, gente. Foi de uma vez só, assim, ó. Sabe igual você tá assim doido pra ir no banheiro? Aí você senta. E sabe de uma vez só, assim... Pronto. Acabou. Inglês. Essa tem que sair fácil. Pra quê? I want to go. I want to... Não. Precisa. Faz um só. I want to go. I want to go fica feio. Parece... Não sei. Eu não tô falando isso. Não, tô falando... Não, pera aí. O que que eu tô falando? Não, faz uma vez só. I want to go. Pronto. Acabou. Começou com t. Acaba com t. Junta. Começou com r. Começa com r. Faz um r só. Entendeu? Não precisa ficar sofrendo. Porque tem que falar tudo bonitinho. Entendeu? Faz assim, ó. Vral. Isso aí. Vral. Eu gostou do Vral. Tá vendo? As pessoas gostam do Vral. É exatamente isso. É, mas escreveram Vral com L. Só que o nosso L do português não é. O nosso L do português tem som de U. Pois é, no final, não é? Então. Vral. Por que que ele escreveu com L? Vral. Vral. Ele escreveu com L porque ele quis escrever com L. Acha bonito escrever com L. Ó, o Felipe deu ideia e o Bruno também deu ideia de exemplos com G. Cadê? Begam. Begam. Pé. É, eu nunca ia pensar nisso mesmo, não. É por... Tá vendo? Ele ainda é melhor que eu, gente. Um chicletão. Ele ainda é melhor que eu. Mas esse foi do Bruno. Agradece o Bruno. Não foi meu, não. Bruno. Eu falei que foi do Bruno. Eu falei isso. Falou certo. Você tá louco. Ele falou certo. Bruno. Você é maravilhoso. Parabéns. Você é melhor que eu. E tem que jogar com coqueta. Beggam. Que seria um chicletão. Beggam. Beggam. Pra que falar gg? Beggam. Não. Beggam. 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 Não, é begam. Não, eu tô com esse MC. É begam. Não é began. Begam. Begam. Diferentes. Mas vamos lá. Finalizando. Olha lá. O Will falou began também. Um pistolão. Um pistolão. Um pistolão. É isso aí. Tá, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês de coisas que os nativos juntam o tempo todo que a gente não entende porque eles ficam juntando o tempo todo. Pode ser? Gente, o Bruno, ele ama o sintagma fundológico. Eu vou separar uma live. Eu ou o Fê vai falar sobre isso. Vamos, vamos. Eu acho que tem que convidar o Bruno e ele falar o que ele sabe. Adorei. Gostou? Bruno, a gente vai marcar essa live. Nós três falando sobre sintagma fundológico. Ele vai participar. Nós quatro falando sobre sintagma fundológico. Vamos lá. Exemplos. Eu vou falar aqui de algumas coisinhas que as pessoas confundem bastante. Muita gente sabe que existe a palavra gotta. Gotta. Certo? Gotta. Agora, quem joga joguinho de tirinho, piu, 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 como é que é o nome? FPS? Ouve bastante. Agaragan. Agaragan. Quem aqui já ouviu? Agaragan. I got a gun. I got a gun. Você vai juntar o T do got com o T do tu, só que vai virar um rã. Gara. I got a gun. Por que que isso acontece, Fernanda? Por que que não é I got to? I got a. I got a gun. Pode ser. Se você fala mais o inglês lá dos Europa, entendeu? Porque tem gente que não gosta que eu fale inglês britânico. Que fala, mas o que que é o inglês britânico? É porque o inglês britânico tem vários sotaques, vários... É igual o português brasileiro. Ah, português brasileiro é um português só? Não, né? Cada lugar tem um sotaque diferente. Não deixa de ser o português brasileiro. Mas eu vou falar o inglês europeu pra... Né? Não... Vou tentar agradar a maioria. Vamos lá. O tu. Eu quero falar pra vocês do tu. Tá bom? Essa palavra tem uma importância gigantesca no seu entendimento do inglês. Lucas, quer ver, por favor? O tu. Só o teu. Assim. Ainda não veio. O tu. Não! O tu. 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 Exatamente. Essa palavrinha aí, ó. Tu. Tu. Ele tem... Gente, ele tem muitas pronúncias. Muitas, 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 muitas. Citation form. Tu. Com o... Tu. Tu. Ah? É o te seco. É o te seco. Tu. Não, no inglês não tem te seco. Tu. 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 Mas, enfim... Tu. Aí ele tem o... Tu. Aí ele tem o... Tu. 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 Entendeu? Eu tenho várias pronúncias. Porque além de você poder fazer com o T... Tu. Você pode fazer com o Dzinho. Tu. Você pode fazer com o N. Tu. Tu. Você pode fazer com o Rarariraru. O Tep. Tu. 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 Só que você pode fazer com o Y. Que é o U curto. E você pode fazer com o Chua. Que todo mundo sabe o que é o Chua. E aí? Como é que você quer aprender tudo isso de uma vez só? Não vai. O importante é você saber que existe. Os nativos vão falar dessa forma. Eles vão usar todas as formas possíveis que eles tiverem pra falar a mesma coisa. Porque eles podem. Eles são nativos. Igual a gente. A gente tem várias formas de falar várias coisas porque a gente quer. Como é que fala mandioca? Daí onde você é? Macaxeira. Aipim. O que mais que tem? Mandioca. Mandioca. Ah. Mandioca. 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 Sem contar que tem a macaxeira. Que na verdade é macaxeira. Não é macaxeira. Mas a gente fala macaxeira. Entendeu? É assim, gente. As pessoas tem várias formas de falar a mesma palavra. Entendeu? Então você tem que acostumar. Melhor do que acostumar é saber o que pode acontecer com essa palavra. Sabe aonde você aprende o que pode acontecer com essa palavra? Não preciso nem dizer, né? No nosso curso, exatamente. Então assim. Tá com dificuldade pra entender o gringo? É normal, né? Ele é gringo. Ele fala como gringo. Assim como a gente fala como a gente. Você fala como um nativo. Agora. Pra fechar. Quem é esse gringo? É o gringo dos Estados Unidos? É o gringo da Inglaterra? É o gringo da Uganda que aprendeu a falar inglês? É o gringo do indiano? É o gringo do chinês? Que gringo é esse que você quer? Porque assim. O inglês do nativo. A gente consegue padronizar ali o que eles vão fazer na língua. Agora. O gringo que não nasceu num país que fala inglês. Aprendeu o inglês. E só porque ele é uma pessoa que fora... Que fora mora. Que mora fora do Brasil e fala inglês. E você chama de gringo. Aí, meu amor, é outra coisa, né? Outros 500. Que vai você entender o inglês do indiano. Você vai penar. Tá? Eu sei disso porque eu aprendi gramática com o indiano. Assistindo vídeos de gramática no YouTube com o indiano. Fernanda, por que você não pegou um nativo da língua inglesa aprendendo gramática? Não sei. Não sei. Eu gostei do visual, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu aprendo visualmente. Eu gosto de ver as coisas. Eu gosto de ver as letrinhas subindo, descendo, encaixando uma na outra com corzinha bonitinha. Não gosto de ficar lendo o livro. Felipe odeia, mas eu não gosto de ler, gente. Ele já me botou pra ler uns 5 livros. Eu nunca li nenhum. Que vergonha. Mentira, eu li um. Nenhum. Quem mexeu no meu queijo? Eu li. Em um dia. Em uma hora e meia. Meu recorde. Quantas páginas tem o livro? Ah, duas. Sem uma. Uma hora e meia eu falei duas páginas. Bom, o que que acontece? O indiano, ele tem o W deles, né? Só que o W deles não fala igual o W do nativo da língua inglesa. Eles fazem um som de V. E aí que a gente fala que é escrita, não representa fala. Se você vê um W, como é que você vai saber se esse W é de Wellington ou de Wagner? Você não sabe. Ele pode estar escrito com W e ser Wellington. Ele pode estar escrito com W e ser Wagner. Não pode? Pode. Só que é o que acontece. O indiano vai lá, ele aprende o inglês. Só que aí não se preocupa. Ah, é um W. Tá bom, vou falar com V porque esse é o som que eu conheço. Aí ele vai falar. Aí você vai ficar, meu Deus, o que é Vera? Vera, pra mim é uma mulher. Vera, you going? Onde você tá indo, Vera? Não. Como foi que eu entendi isso? Aprendendo a ouvir nos vídeos de gramática. Porque toda vez que eu ouvia ele falando lá. Who, what, where, when, how. O how não. O how ele é acertado porque é com outro som, né? Aí ele falava. What, where, when. Aí eu... Ah, filha da mãe, você tá trocando os W. Foi aí que eu entendi, entendeu? Ninguém chegou em mim e falou assim. Fê, ó, se acostuma. Porque o W deles é o V. Então quando eles falarem V com V, 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 V. É provavelmente um W. W. Se alguém tivesse me falado isso no primeiro vídeo que eu assisti. Nossa senhora, eu tinha aprendido muito mais. Eu fui ver e eu fui perceber isso depois de muito tempo. É. Foi difícil. Agora, você vai falar com o chinês que fala inglês? Meu amor, eu nunca nem tentei. Tá? Porque já me assustaram. Falaram que é muito difícil. É... Fala da história do Rome Irun. Irun, na verdade, né? Bom, vamos lá. Pra finalizar, gente. Vou contar a historinha do Lucas. O Lucas é um menininho que fala inglês. O Lucas é um menininho muito legal. Que queria ajudar o amiguinho dele a comprar a passagem de avião. Aí ele falou, nossa, que legal. Vamos ter uma experiência de comprar uma passagem de avião pelo telefone. Melhor, não só comprar a passagem. Mudar o destino da passagem. Beleza, vamos lá. Ligou, todo lindo, maravilhoso, falando inglês. Aí a pessoa perguntou. Não sei o que, não sei o que, rum. Ele me nomeia rum. Aí o Lucas, como um bom professor de inglês, das pouca inglês, que sabe dos fonemas e sabe falar... Ele ficou rum. Gente, isso não existe no inglês. Rum. O que é rum, moça? Rum? Não sei, moça. Não quero nenhum quarto. Porque assim, o que mais se aproximava de rum, seria rum. Mas ele não queria mudar o quarto. Ele queria mudar o destino. Entendeu? Não era pra ir pra Paris. Era pra ir pra São Paulo. Ai, que tristeza, gente. Você tem que mudar. Eu não quero ir pra Paris, moça. Eu quero ir pra São Paulo. Entendeu? Não. Teve que fazer. Mas a moça falou rum. Aí ele ficou, não, não. Não quero quarto. Né? Não. Eu quero mudar o destino. Aham, é parum. Aí ele, moça. Rum. Rum. A Roma dela virou quarto. Aí você vai falar, mas dá pra entender pelo contexto. Meu amigo, você tá ligando pra uma companhia aérea. Você quer viajar. Ele fala rum. Você vai achar que ele tá te oferecendo um quarto. Mais do que óbvio. O contexto tá ali. Tá dentro do contexto. Você vai falar pra mim que não tá. Não tá. Não tá dentro do contexto. Quarto. Roma. Mas não. Em vez de falar. Rome. Com o nosso ditão. É o Rome. Não. Rum. 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 Acertou pelo menos um M do final. Fechou a boca. Uma coisa fez certo. Mas, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, que gringo você tá com dificuldade de entender? Vamos começar por aí. Eu já devia ter começado a live assim, mas tô terminando a live assim. Que gringo você quer ouvir? É o nativo da língua inglesa? Ótimo. Da onde ele é? É dos Estados Unidos? Ótimo. Da onde ele é? É do interior? É da Califórnia? É de Los Angeles? É do Tennessee? Tem diferença? Sotaque? Não adianta ser... Ah, eu aprendi inglês. Eu tô fluente. Agora eu vou lá no Texas. Participar de um leilão. Porque eu quero comprar. Só que aí você chega lá e o cara... E aí? Sua fluência foi pra onde? Pra belelão, né? Porque lá eles falam tudo esquisito. Além deles falarem esquisito, você não entendeu o esquisito. Você aprendeu a forma de citação. Ou no máximo, a contração. A voz dela tá voltando. Nossa, é verdade, né? Tô falando, falando, falando e a voz tá ficando mais forte. Aí sai, galera. Força, Brasil! E só bebi um golinho de água, viu? Isso aqui é a força do fonema. Mas, galera, o que eu quero dizer com tudo isso é... É difícil, sim, entender o gringo. Principalmente se você quer que ele fale o que você aprendeu. Ele não vai falar o que você aprendeu só porque você quer. Não é porque você aprendeu dessa forma que ele vai ser obrigado a falar dessa forma. Tá bom? Aí você fala. O gringo, quando vem aqui pro Brasil, fala do jeito que ele quer. O pão, ele fala pau. Aí eu sou obrigada... Você é obrigada a não rir da cara do gringo que falou, ah, vou comprar um pau? Aí você tem que... Um pão? Foi o quê? O dessert? Um pau? Você não dá, não pode rir. Do gringo, tadinho. O gringo tá tentando falar. O gringo chega aqui e fala do jeito que ele quer. A gente é obrigado a ouvir. É, porque ele vem gastar dinheiro aqui, entendeu? Infelizmente, esse é o país que a gente vive. Inglês, todo mundo fala inglês. Todo mundo compra em inglês. Todo mundo vende em inglês. É tudo inglês. É verdade, eu não falei da ilusão fônica, né? Desculpa, Fê. Mais um. Pisei na bola. Fica pra uma outra live. Ah, galera, muito bom. É isso aí. Foi de propósito, Fê. Deixei pra outra live. Então, já me perdi até o que eu tava falando. Mas, você vai ter dificuldade pra entender o gringo. Você não vai ter dificuldade pra entender o gringo se você fizer o nosso curso. Você vai entender os fonemas. E mais pra frente, você vai entender os fenômenos fonológicos. Entendeu? Então, quando você sabe que pode acontecer e que acontece isso, isso e isso, você já fica mais alerta. Ah, então esse tipo de som acontece geralmente assim. Tá bom, beleza. E você para de focar nas palavrinhas separadas pra ouvir o gringo. Pra falar. É bom você falar bem claro. O inglês bonitinho. Por quê? Porque não tem só nativo da língua inglesa falando inglês. Tem alemão falando inglês. Tem italiano falando inglês. Tem brasileiro falando inglês. Então, é bom que você tenha uma boa pronúncia pra conseguir se comunicar com todo mundo. O nativo não faz questão se você tá entendendo ele ou não. As outras pessoas fazem. Então, não faça com a outra pessoa que você não gosta que façam com você. Você odeia que o gringo fala metralha na sua cara? Ótimo. Não queira falar metralha na cara de ninguém. Aprenda o inglês bonitinho. Fale bonitinho. Mas, saiba entender o gringo quando ele falar da forma dele. Pode ser? Um beijo pra vocês. Obrigada por virem. Espero que vocês estejam aqui na próxima sexta-feira com mais uma live com o Fernando dos Funemas. E sim, eu tenho o tema da próxima live. Mas eu não vou contar. É isso, pessoal. Obrigada por terem vindo. Eu sei que tem um monte de comentário que eu não vi. Deve ter pergunta que eu não respondi. Perdão. Eu vou ter que começar a colocar um alarme no meu celular aqui a cada 15, 10 minutinhos pra olhar as perguntas, pra olhar os comentários. Mas obrigada. Amo vocês. Obrigada pelo carinho. E eu vejo vocês na próxima. Beijo. Beijo especial pro amor da minha vida. Te amo, linda. Te espero com zanta. Você vai fazer comidinha pra mim, né? Espero que sim. Beijo, galera. Obrigada. Tchau. Como é que eu faço agora? Encerrar.